O que é isso? Pega o seu time aí, pra o bate-papo de jogo. Isso. Se fosse o gal... Galzinho. Vai tola. Vamos no bate-papo pros homens? Não, bate-papo de jogo não. Os caras tem que ir pro bate-papo de jogo. E a... E a fralda, veneno, passou no cabelo não? Isso. Quer sentar no banquinho, mano, com quatro gaúchos? Caralho, velho. Mandar mais uma, manda o gatinho pro cê, hein? O gatinho é seu, se chegar mais um convitezinho, hein? Foi o gatinho. Gostou, hein? O drone achou uma bomba. O drone achou uma bomba. Ai, entrou o GM, porra. Ai... No que tá defendendo, porra. É verdade. Que triste, né, feio? Sensação em 5 segundos. O Luka também tá o rei do drone da porra, né? O desativador está seguro agora. O seu papai noel. Que ri do drone, porra. Véi, se tu não sabe, meu irmão. Você tá mais perdido do que... Ô, eu coloquei pra que ele o meu ótimo agora, né? Que cacete distroi câmera do caralho. Filha da puta. O bebê tá no meu time, ó. Já é um lado mais, mais favorável, né? O que vocês tiram aqui, passando do meu lado? Tá pinteando seu cabelo, porra. Cadê esses diabos? Ah, colocaram um escudo ali na garagem, porra. Oi. É isso, hein, baby? Quem tá gritando parecendo um rapariga aí? Ai, meu Deus. Cara, tá atrás do escudo. Tá no escudo. Tá no escudo. Tá no escudo. Tá atrás do carro. Traz do carro. Traz do carro. Ô, NF, encosta aqui, irmão. Opa. 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 Jäger tá no elevador, hein? Para de caguetar os caras também, ô, Gu. Esporta, mano. Que mais fácil. Olha ele aqui. E aí, Luka. E aí, Luka. E aí, Luka. E aí, Luka. Nos vemos do outro lado. Luka. Você quer uma cumba do Jäger, pô? Manta aqui na F. Já tá aí, ó. Tá aqui, ó. Ai, ai, conheço a cobertura, hein. Tá foda, rapaz. Mata o herói. Caralho, pra todo mundo, velho. Essa é um agente das fontes, inimiga. O desativador foi protegido novamente. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí o CJ. Filho da mãe. Ah, cicatate, uruca, viado da porra. Olha lá na entrada da garagem, lá, CJ. Cala a boca. De ponto, não fala, viado. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Morreu, é? Meu Deus. E aí, que herói? Valeu, hein. Que herói levou nós na mochila, hein. Valeu, que herói. É, eu vi que pegou na cagada, hein. Meu pai, eu te amo, hein. O Coru já levou dois? O Coru já levou dois do outro time, os caras não fizeram nada? E fala que o Coru já é ruim. É, caralho. Eu também, pô. Eu achei que era o Luca, eu tô aí, caralho, Luca. Explosão. Opa, o drone de alguém já foi subinado. Obrigado, obrigado. Que massa. Meu drone já foi, já. Não, não vou falar. Ele não tá bem, não. Tá fulido aí, os cabecos caralhos. Meu Deus. Tem tweet, gente. 10 segundos. Não é tweet, é um drone. Caramba, com segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. O mute é o coin. Não. Porque ele vai achar umas bombas, então ele coloca os mute e depois se a gente acha. Caralho. Eu deixo os crôs achar, né, irmão, porque senão fica sem graça. É, irmão. Tô vindo na garagem. Tá tudo na garagem? Não tudo. Mas tá vindo, né, Diego? Buraco de minhoca. Ah, ficaram calados. Quer que faça um pixel aí, ô, Queiroz? Você vê um buraco na parede e o pixel do coin. Não, aquilo lá não é chamado de pixel, véi. É um rombo, na verdade, é um... É, isso, é rombo. O que o coin faz é um rombo e que é um pixel. Você. Aqui na bomba tá, não tem nada. Tem ninguém na outra bomba ali, não. Tem não? Então entra. Tropeçou. Que tropeçou ali, tio. Quer falar não, é? Tá quietinho. É, eu percebi. O que que eu matei, irmão? Tá rastejando, né? Corujo que morreu? Ih, ó o drone de alguém ficando preso. Os inimigos acharam uma bomba. Não, protejam, né? Tem um em cima aqui junto comigo, hein? Peraí que eu tô descendo. Eu já falei, caralho, ó, esse smoke, já. Vai tomar no rabo. Filha da puta. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruou a bomba, ah, véi. Não tava cuidando, não, ganho. Vai, ribana. Cuida aí. Cuida aí, ribana. Não, ribana. Cuida lá. Nossa. Gente, relaxa, gente. Aí, ganhamos já. Maior troll. Fala aí, Belen. Fala aí, maior troll. Fala aí, fala aí. Nossa, eu não vi esse corpo, véi. Fala aí, ganha aí. Fala aí. Aí, eu não vi o corpo. Ó, Mati, só levei os corpos, mano. O corpo tropeçou, foi? Tropeçou, foi? Eu tava caravago lá, mas... Honra, honra. Eu tive que dar o voto e o meu bem passou. O importante é o tropeção, irmão. Quem tropeçou ali? Quem que eu matei primeiro, irmão? Eu queria saber quem que eu matei primeiro. Ô, Coruja, foi mal. Se eu soubesse que era você, tinha deixado você andar. Eu matei, foi problema meu, né? Nossa, malhando. Ô, louco. Fala, nossa. Fala. Zoado, hein? Ô, louco. Gulosa Master. Nossa, aqui mesmo? É sério, foi tipo... É, aqui mesmo? É... Ô, Beneu tá pedindo pra botar atrás, rapaz. Tá aqui, ó, ganho. Tá embaixo, não. Tá em cima, tio. Ali, ali, ó. Reporta aí. O Beneu já quer que reforça atrás dele, ó. Dá um reforço atrás dele. Tá em cima mesmo? Oi, cara, esse bicho é biruta. O aleatório era mais fácil. Aqui, ó. Vai, vai. Boa. O seu drone achou uma bomba. Cuidado com essa caveira, velho. Ok. O que que tem a caveira? Pica a ver. Não tem nenhuma caveira no nosso time. Também não acho que não, né? Cala a boca aí, né? O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Ela tá morta, já. É. Vou levar. Vou puxar seu pé aí. Não. É que caveira... Aí, tá, pô. Senta aqui, filho. O beléqueno. Vai ter. Olé. 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 É o drone rodinho. Vai gastar as balas tudo, irmão. Olé. Olha o pé. Vai atirar no pé, rapaz. Você é doido. E aí, Luka? O cara nem deve ter saído do spawn ainda. Não, você não ensinou as câmeras ainda, sabe? Claro que não, pô. Ó, alguém vai pela entrada principal lá. Xixi, não vai não. Xixi. Você vai pegar por baixo, por cima, por baixo, por baixo. Deve ter alguém jogando. Ih, bandido. Ó, bandido esse cara aqui. Ah, tem cara lá no... Aquela coisa de carro ali em cima ali, que tem essa pescadinha lá me dando lá. Com certeza eu ponho. Pode plantar que não tem ninguém na bomba, hein? Na bomba tem que sim. Fica quieto, tem que ter o bench. Tem certeza que não tem. Eu vi o bench, ô. Ah, que bom. Olha que bonitinho aqui, o cara aqui. Olha aqui, ele aí atrás do sofá. Olé. Olé. Ô, seu filho da mãe. Cadê o Olé? E aí, corre. Porra, onde que ficou o Olé? Não sei. Tá tudo embaixo, mano. Tá um boneco aqui, ó, Luka. Que claraboy é o quê? Não tem ninguém claraboy. Vem pegar claraboy, vem. Vem pegar claraboy. Vem, vem. Claraboy o quê que é claraboy, Jô? Cacete. Provavelmente. Ninguém vem, filho. Ó, tem negolinho. Aonde, onde, Igor? Ó, que é isso. Provavelmente. Prefire aqui pro cês. Tô aqui, ó. Aparece aí. Esse inimigo. Vamos pra morrer. É... 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 o efe caraca cacata da porra a barra do que é um outro ele tirou o valor da verdade não é uma parada eu vi que o que ele tá ali O cara atirava varado na janela, bem certo, nem sabia que eu tava, vai tomar no rabo, o cara continuou na janela, acertou, beleza, ó, ali do jogo Ia pegar, ia pegar, ia pegar o Queiroz pelas costas, né, não deu sorte não, hein Ah, cê é louco, mano, para, camperzinho, mas não deu pra ele não, irmão Mas deu a volta errada, irmão, passou na frente do capitão Ninguém, não, cê é pra ele, não tá de onde Pranta manjuba nas crianças Sai, ai Corre muito camper, mano Ô, quem que foi, Eval, aqui, ali Sei, não Eu acertei ele muito na cagada, véi É que eu vi que o tiro vi dali, eu varia a janela Eles ganharam, baixa, né Então ela tá aí não, eu coloquei Ah Personalizado aqui Ô, a gente não podia ter feito isso na uma cagada, véi Não, mas nós perdemos, foi embaixo Então tá, se a gente ganhar agora, a gente não pode mais escolher não Acaba quanto? Na época Deve acabar quatro Posso colar para ele lá? Opa, um culete aqui, quem quer culete? Cadê o mute dessa equipe aqui, tio? Ah, entra aí, entra aí que é começou É smoke, né Ah, mano Fuguei Meu jogo vai fechar Pode vir, então Ah, pronto Não ensai Quem é o CJ? Ah, é o Corujo Sério, quem vai pular a garagem? Broca de minhoque Não, tá tudo pela garagem, peraí que eu vou pegar esses viados agora pelas costas Tô pulando Ah, pulei Ah, pulei Não, quebrei Quebrei foi um negocinho, porra Porra Abriram porta, abriram porta aqui ó É É, eu fiz isso aí já vai que não é que era isso é cara que era isso aí ó o trigger passou pela esquerda vai poder olha a bomba bomba não tem ninguém claro que não é dar uma olhada lá para tio para não morreu não viadinho vai vai quando a bola do lado do lado da área de um ponto que o que eu quero fazer a vida e dele vai vir daí já viram pra ele uma viagem boa boa o que o que é que ele está na minha casa do que escada tem que ficar na direita ônay ao lado da água do elevador e levador ali ó aqueles lados na escada tá na direita tá na direita falar em seu lado na volta da volta e eu tenho que eu tenho que eu não morreu morreu meu deus não morreu não não é não meu deus é muito bem atrás 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 afei e nois é isso aí é o deus eu vou lá no bicho eu vou deixar uma bomba vai 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 bota aí é muito ruim mano jogou muito neuve Boa naefe, boa, monstruoso. Foi meu filho, pô, não foi eu não, mano. É não, mano. Então deixa o moleque jogar então, sai fora. Não, peraí. E aí, matei três, mano. Falei, sai, sai, sai. Não aguentou pressão, pô. Tem um menino novo, tem um menino novo. Sai fora, pô. Ó. Ah, é. Que pistolinha, mano. Metralha? Eu matei alguém de SMG, né? Era pra você ter silenciador, irmão. Deu dano pra porra, não deu não? O cabelo já caiu. 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 Nossa bomba. Oi. Oi, Jäger. Oi, Jäger. Oi, Jäger. Não. Opa, Jäger. Não sobe não, Jäger. É sério, não sobe não, Jäger. Caramba. Mano, eu mirei na parede, velho. Que que a caveira tava fazendo lá em cima, irmão? Tá chupetando lá. Agora sumiu. É, que que essa caveira tá fazendo aqui em cima, hein? Tô procurando um drone do que era isso. Tô tendo mais ideia dela. Aqui, ó. Ai, carai. O desativador foi recuperado. Ah. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pegar aqui o coletinho. O coletinho safado. Opa, tudo fora, hein? Dá pra pontar fácil. Tá embaixo? É, no cofre. É. Tô tenham. Tô tenham. Vai ter pra pontar. Tem uma bomba. Tô tenham. Elos tônham foram prontos. Tenham. Não, não vai ter. Mas tem? Tô tenham já? Tô tenham. Tô tenham senha. Tô tenham. Tô tenham. E aí, Crust, tá passando pelo saguão aí? Não. Puta, já era. O desativador está ativo. Proteja no ator do curso. Putz. Sério mesmo? Sem graça. Da onde? Ah, droga. Não deu não, hein? Matei o primeiro, só caí. Aí, nossa, meu Deus do céu. Ó o D.D. aí. Saiu. Não, a gente perdeu lá. Nossa, a gente ganhou os três ataques que a gente perdeu. Usou defesa. Eu não sou do seu time, porra. Ô, o analfabeto, ele não é do seu time, não. Não falo não. Consegui jogar por cima. Lixou o bicho velho, jegue, mano. Vai sentar no banquinho. Mantém a área. Mantenha a área. Mantenha a área. Mantenha a área. Não. Não. Essa foi fácil, ninguém protegeu a bomba, pô. Cheguei lá, tava liberado, plantei e cobri. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo. Reforçada! A porta, vamo lá. 10 segundos. Chefe agora. Jogar essa arame para fora. Só mais 5 segundos. Olé! Já foi. Mas demorei. Fui lá um, pessoal. Fui lá um. Fui aí, foi aí. Como que vai, mano? Sai fora. Fui lá. Vem aqui, mano. Só não dá até cair em mim, porra. O cara tá meio bruto né? Deu doze logo no meio dos peitos. O cara te dronou ali, quebrou a porta, foi lá e já sabe entutar. Já vai lá e atira. O cara tá meio bruto. Tá onde, Chico? Vê esse filho da puta que eu nem vi. Putaria, porra velho. O cara passou do teu lado e tu não viu. Eu não vi, pô. Só viu o passinho. Tá na garagem. Sai na garagem, não bota a cara não porque você sabe como é que é. Tá na garagem o boneco. Olha o drone aí, dronando em você. Sai daí, bota a cara aí. Tá plantando hein. Lucas, tá plantando. Queiroz, queiroz fica lá no copo. Dá um pra bomba, Queiroz. Ainda resta um agente aliado. Passar flow mano. Dá um pra bomba. Dá um pra bomba. Dá bota o Queiroz. Vai Queiroz. Vai, vai, vai. Já era, já era. Calma, calma que dá. Vai Queiroz. Tá tudo bem. Pulou o sapão, pulou o sapão, pulou o sapão. Ai, 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 ai. E ai, ai. Olha o sapão, funcionou hein. Quase levei nessa, nessa erradinha. Pulou o sapão. O cara deu a olhada pro sapão mano. Mano, eu pensei que o Queiroz ia pular sapão. Aí eu fui, ai o sapão levei tiro pra ele. Eita. Vamos defender agora né. É, cês vai defender. Posso fazer uma pergunta, ingênua? Quem foi o cara que o Gabriel matou, hein? Só vamo. É queimado, hein. É só pra mim que tá carregando. Falha na minha. Falha. Deu falha? Deu a minha também. Aê, que herói. O servidor do jogo foi perdido. Ai, que ferro. Quer que eu puxe? É, então eu não aprendo. Mas é fodão, meu. É batadão. Oxe, tava empatado, coelho. Não, dessa não. 3x3.